Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou já estou por aqui, o meu nome é Sofia Bares e hoje eu venho partilhar com vocês todos os meus favoritos do mês de Junho e do mês de Maio, porque eu tinha pouquinha coisa para vos falar de cada mês, portanto, decidi juntar tudo neste vídeo favoritos. Antes de passarmos para o vídeo, eu queria só pedir-vos desculpa porque a luz deste vídeo vai mudar bastante porque eu estou a gravar com luz natural e está um dia com bastante nuvens, portanto, vamos ter assim uns colitos com mais luz, outros com menos luz, vamos ter que aceitar isso, não é? Como eu disse no início do vídeo, eu tenho pouquinha coisa para vos falar de cada mês e a maior parte das coisas que eu tenho para vos falar não são coisas físicas, mas vou começar pelas coisas físicas que eu tenho para vos mostrar, que são apenas duas e a primeira coisa são uns senhores óculos de sol, que são os óculos que eu tenho usado não só, desde que os comprei, eles são na Primark, eles custaram-me apenas 10€ porque estavam em promoção e eles são assim, com este formato quase caquetai e com armadura em rose gold, eu acho que me ficam super bem e são super giros, vejam se gostam, se gostam que me fica, digam aí embaixo nos comentários. Eu gosto bastante e não tenho deixado de os usar e de certeza que vão continuar a ser um favorito daqui para a frente. Neste 2 meses eu quase não me tenho maquilhado, se eu me maquilhei no máximo 4 vezes foi muito, eu acho que mesmo que só me maquilhei 4 vezes, portanto eu não tenho nenhum favorito de maquilhagem, mas tenho um favorito de desmaquilhante. O desmaquilhante que eu experimentei desde o mês de maio e que nunca mais larguei foi este aqui. Este é um gel micelar da The Other Mean, é o Let's All Cure e a sério isto mudou a minha rotina de maquilhagem, porque normalmente o que eu fazia é desmaquilhar-me com água micelar e depois lavar o meu rosto. Mas com este baby aqui eu só preciso de fazer uma coisa que é lavar o meu rosto, porque ele desmaquilha e limpa em profundidade. Então a minha rotina ficou muito mais rápida, só tenho que lavar o meu rosto e fico com zero maquilhagem e fico com a minha pele super limpinha, assim com uma sensação muito fixe e eu gosto bastante, bastante de utilizar. Eu não sei se ele já está a ver nesse primeiro caso, eu realmente nunca o vi, mas a marca The Other Means vende-se em supermercado. Portanto, se ele ainda não está à venda, ele vai estar futuramente e eu recomendo mesmo muito. Não faço ideia quanto é que ele custou, porque eu não o comprei, ele recebi-o no evento da Máxima Beauty Summit e se vocês não sabem o que eu estou a falar, eu fiz um vídeo, um vlog desse dia e mostrei-vos tudo o que eu recebi nesse evento e vai lá estar este baby, portanto passem por lá para ver depois deste vídeo, raro, não é? Mas com certeza quando eu acabar este gel eu vou comprar outro porque, a sério, é muito mais rápido de maquilhar-me, fica uma pele incrível e eu amo. O meu próximo favorito é o meu jogo e eu voltei a instalar o The Sims 4. É verdade, eu tenho jogado imenso, quer dizer, agora eu não tenho, mas joguei imenso no mês de Maio The Sims 4 e amei completamente, foi para aí a terceira vez que eu instalei o jogo e que uma página por ele, pela terceira vez, portanto, é um amor, tipo, eu canso-me mas depois volto a instalar e sinto saudades e jogo imenso e depois volto-me a cansar e depois volto a criar uma nova família porque já não gosto da família anterior. Enfim, eu sou mesmo assim, eu canso nas famílias e começo de novo porque, ah, já tenho demasiados filhos, já está a se tornar seca, vamos voltar para trás, vamos começar de novo. Eu faço imenso isto e gosto imenso de jogar porque tenho imenso, consigo passar horas e horas e horas a jogar e com certeza foi o meu maior passatempo no mês de Maio. Também no mês de Maio eu tive a ver a série que o Shane Dawson, acho que é assim que se diz, fez com o Jeffree Star e, a sério, eu amei completamente aquela série. Eu, quando vi o primeiro episódio, eu não consegui parar até o último episódio para verem o quão grave e o quanto eu amei aquela série. E eu não vos recomendo a série só por causa do entretenimento, mas sim porque ela ensina-vos muita coisa e faz-vos relembrar muita coisa, nomeadamente que a vida não é um mar de rosas para ninguém e que há sempre obstáculos que é preciso ultrapassar e que o sonho comanda na vida e é super motivacional e, a sério, eu gostei mesmo imenso e recomendo-vos imenso a ver, a sério, muda-vos um bocado a visão das coisas e vem uma nova série do Shane com o Jeffree, portanto, eu estou a saltar de alegria. Portanto, sim, se não me viram, corram para ver porque vale totalmente a pena. Eu não sou uma pessoa que vá muito ao cinema, mas eu fui ao cinema ver o filme do Pikachu e gostei tanto, meu Deus do céu, estava mesmo muito giro, estava super bem feito, gostei muito, muito, muito da história e começámos a ver a série do Pikachu, o anime, também por causa do filme e o meu namorado começou a jogar Pikachu outra vez, é por causa do filme, portanto, estão a ver que nós gostamos imenso e vejam-nos lembrar tanto a nossa infância e a vozinha porque eu achei tão, tão, tão fofa, eu gostei tanto, tanto, tanto. Portanto, se vocês não viram, eu recomendo muito a ver, eu gostei muito, já não deve estar no cinema, mas com certeza devem conseguir ver online. Pensando agora em voz favorita do mês de junho, malta, eu fui a um concerto do David Carreira. Vocês não sabem, mas eu gosto muito das músicas dele e eu acho muito queridinho, muito fofinho, muito girinho. Portanto, quando eu soube que ele ia um concerto aqui em Lisboa, sem ser no Altice Arena aqui nem em Novembro, quando eu soube que era aqui em Lisboa, que era em Loures e que era grátis, grátis, eu pirei da cabeça e convidei meio mundo para vir comigo porque eu tinha que ir, eu tinha que ir e nós fomos. Fui eu, o meu namorado e a Gisela, que é a minha irmã do coração, que, by the way, também é um grande favorito porque ela veio cá e já não a vê desde dezembro e eu amo aquela rapariga do fundo do coração, portanto, tu estás a ouvir isso? Eu estou a partir de um vídeo, amiga. A partir de um vídeo, eu gosto muito de ti. Mas passando para o David Carreira, sim, nós fomos ver o concerto e nós gostámos imenso, foi super giro, foi super divertido. Nós cantamos toda a santa música e dançamos imenso e uma vibe incrível. E o rapaz é mesmo fofo e os giros ao vivo na mesma. E as dançarinas, oh meu Deus, eu amei as dançarinas, elas dançam super bem. Eu só quero saber as criografias todas também e quero muito ir ao concerto, a Altice Arena, mas não sei se vou conseguir ir, cross fingers para eu ir, porque eu quero mesmo muito, muito ir. Também agora no mês de junho, saiu a segunda temporada de Good Girls. E malta, essa é uma das melhores séries do Netflix. Já a devorei toda. Gostei tanto como a primeira e recomendo muito a verem. Basicamente é a história de três mulheres adultas que têm filhos e que estão com problemas financeiros e que se aventuram numa vida para elas de querer dinheiro, que não é a mais favorável, que é assaltar uma loja. Pois é, e foi a partir daí que desenrolou o resto da história e é só coisa atrás de coisas. Saditos atrás de Saditos e eu gostei imenso. E eu gosto imenso da série, estou à espera de ser agora. A espera é horrível. Se vocês não virem, tem duas temporadas para verem com alguns episódios. E é super gira e é daquelas séries que vocês querem ver logo o próximo episódio. Portanto, sim, é um grande recomendo. E eu achava que tinha mais favoritos, mas não, já acabaram. Já perdi com vocês tudo o que eu amei nestes dois meses. Como eu vos disse, era pouquinha coisa, mas são coisas que eu realmente gostei e que estão cá no meu coração. Portanto, eu vou terminar aqui o vídeo. Espero mesmo muito tenha gostado. Partilhem aqui embaixo nos comentários os vossos favoritos. Pode ser que ganhamos algum favorito em comum e pode ser que me deem a conhecer alguma coisa que eu não conheça e faça ser um favorito meu também. Portanto, partilhem aqui embaixo os vossos favoritos. Deixem o vosso gosto, não se esqueçam, um grande gosto. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam ao canal e partilhem com os vossos amigos para o canal crescer e vocês apoiarem o meu trabalho. Porque eu quero muito indicar aqui muito mais ao YouTube. Mas estamos em época de exames ainda e eu não me consegui livrar dos testes e dos exames. Portanto, não me consigo indicar assim tanto. Mas eu prometo-vos que em agosto, faltam meses, eu sei. Mas que em agosto eu estou a 100%. Eu a meio de junho, julho aliás, posso estar a 50%, 60%, 70%. Mas em agosto eu vou estar a 100%. Portanto, subscrevam ao canal e partilhem com os vossos amigos. É uma grande ajuda e eu agradeço-vos imenso. Ah, e já agora sigam-me também pelo Instagram para estar sempre a parte de tudo, sim. Por hoje é tudo. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Beijinhos!